O suicídio é uma possibilidade de uma pessoa que está desesperada, desamparada, desesperançosa e talvez em depressão. Qual é a tua diferença da pessoa que teve a morte consumada? Você também provavelmente já teve uma fase que foi caótica e que você sobreviveu. Vocês sabem o que eu estou falando. Quando a gente chega no nosso poço existencial, tudo que a gente quer fazer é sair dele. E aí a gente tem que ter muita calma para sair dele. Em que as coisas não fazem mais sentido para você. Faltou esse sentido de vida. Faltou esse, olha, eu estou aqui. E talvez as pessoas tenham oferecido a mão. Faltou a coragem de você aceitar que você não é autossuficiente e que a gente não consegue viver sozinho. Sozinho você nasceu e vai morrer. Ninguém vai fazer isso por você. Sozinho você é responsável pela tua história, pela tua vida. Só que você não precisa ficar solitário. Isso que faz diferença. Que a gente pode mudar algumas coisas. De onde eu vim, para onde eu vou. E a ideia é, não vai para nenhum lugar por enquanto. Porque a tua ferida está em carne viva. Do mesmo jeito que tem muitas situações que trazem e provocam esse processo de morrência. Quem está perto, compreende. Quem está longe, julga. Só a gente sabe a nossa dor. Que a perda da fé, quando a gente não acredita que a gente vai conseguir superar. Superar. Super ação. Toda vez que você tem uma ferida, a tua fé vai embora. Aonde que você tem fé? Pode ser religiosa, mas não só religiosa. A fé é que se você está vivo, existe um jeito. Você pode dar vida para você antes da sua morte. Porque a morte vai chegar para todo mundo. Isso é uma confirmação, constatação e uma realidade. Só que você tem uma escolha. De viver com vida, preenchido de vida. Ou viver morrendo. Você está vivo. Isso que importa. Tem tsunamis que a gente passa, tsunamis existenciais. Tudo acontece na vida. Lógico que contra a sua vontade. Aleio a sua vontade. Nós somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Nós somos essa possibilidade de sobrevivência e superação. Superação. Quando que você vai bancar a tua superação? Não deixa para depois. Sente a vida entrando em você. A gente tem que aprender a ter esperança do verbo esperançar. Não do verbo esperar. Está esperando o que para você ser feliz? A gente precisa aprender a se surpreender com a vida. E deixar que a vida nos surpreenda. Se você quer viver, você vai ter que incluir o sofrimento. E se levantar com dignidade. O problema não é cair. O problema é você não encontrar forças para você se levantar. Cair, todo mundo cai. E levanta. Caiu, levanta. Cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. Cuidado, cuidado. Sonhe, sonhe e sonhe. Para você se manter vivo. Para você aguentar as pontas. Sonhe. E se alguém falar, não, você não vai fazer. Você fala, e daí? Porque esse é o teu sonho? Essa é a tua história? Essa é a tua crença? Então, sonhe. Para de olhar para trás. Você já sabe onde esteve. Agora você precisa saber para onde você vai. Você já sabe o teu sonho? Legenda Adriana Zanotto